Doutor, a gente preparou uma reportagem que eu quero entrar nesse assunto com o senhor, não tem como não falar dele, que é em relação às compras pela internet. E o Vitor, nosso colega, preparou uma reportagem falando especialmente sobre as compras pela internet em sites internacionais, que ainda é um agravante maior. Vamos ver então as informações que ele tem pra gente nessa reportagem. Pode rodar. Segundo os especialistas, mais de 100 milhões de brasileiros já fizeram alguma compra pela internet. Ou seja, a famosa palavrinha e-commerce é praticada por, no mínimo, metade da população nacional. Apesar dos altos e baixos da economia, o setor registrou um crescimento de 7,4% no valor das compras e no valor da sexta média de todos esses compradores. Só que um detalhe chama a atenção. A busca de produtos, compras e comparação de preços em sites internacionais. Método aderido pelo youtuber de automobilismo virtual, Diego Arias. Ele está entre os 21 milhões de e-consumidores brasileiros. Um número que representa 44% do total de compradores virtuais. Produtos de informática e peças de roupa são escolhidos pelo Diego. Não tem comparação. É muita diferença entre comprar lá fora e comprar aqui, no Brasil. Lá fora é muito mais barato, compensa demais comprar. Tem aquele pequeno detalhe, né? Que demora um pouquinho pra chegar, mas quando chega é só alegria. Além de gastar menos, o youtuber alega a facilidade e comodidade como um grande atrativo. Afinal, passa boa parte do seu tempo no mundo virtual e, lógico, compra da mesma forma. Eu sou uma pessoa que tem pouco tempo. Eu tenho que gravar, tenho minha faculdade e tenho meu serviço. Então, fica mais rápido, né? Você chega à sua mercadoria, você já pega, já usa. Então, a praticidade é muito grande em comprar lá de fora, né? A tecnologia mobile trouxe mais facilidades e também muitas dores de cabeça pra esse mercado. O aumento na demanda ocasionou em proporções nada agradáveis. A cada três compras pelo e-commerce, uma apresenta problema. Além disso, o número de reclamações subiu em 100%. O especialista em inclusão digital, Claudio Marcelini, alerta para o cuidado, principalmente quando a opção é pelos sites asiáticos. Apenas websites nacionais, você está amparado pela legislação brasileira. Se você comprar na China e não receber, se o produto atrasar, se o produto chegar danificado, se não for original ou se ele for taxado pra Receita Federal, pra quem que você vai reclamar? Então, é importante você se cercar de todos os cuidados. Claudio destaca que já existe uma ferramenta digital para auxiliar na segurança durante a compra de qualquer produto internacional. O indivíduo, quando faz uma compra no exterior, ele paga uma taxinha de 2% a 5% por uma ferramenta que é brasileira, ou seja, você vai estar amparado pela legislação aqui. E, automaticamente, se esse produto não chegar, se esse produto for extraviado, se você for taxado pela Receita Federal, ela pode restituir esse valor pra você, é uma garantia a mais. E, por fim, ele ressalta que é importante pesquisar empresas que tenham credibilidade e atuem há bastante tempo neste tipo de mercado. Se você comprar numa empresa que ela já tem um nome no mercado, tem uma estrutura, a chance de você ter problema é menor. Mas os riscos sempre existem, assim como no mundo físico. Complicado, hein, doutor? E é uma compra que atrai cada vez mais o consumidor, né? Pela, de repente, facilidade, ali o preço mais baixo. Agora, a nossa lei, nesse caso, de compras pela internet em sites internacionais, vale, não vale? Como funciona? O Código de Defesa do Consumidor, como muito bem dito pelo especialista, ele só vale no Brasil. Então, sites no exterior, realmente, corre-se um risco maior.